Música 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 Tem um oito, eu posso participar só aí é pra voz do menino Ele se vira, o genio é malandro, tá vendo? Mas ele tá se ligando, a voz dele, nós ainda nem os se ligando É do Dodô Coloca a mãe nessa câmera aqui. O amor é sempre aqui, o crime não presta. Eu não sei, mas o homem não me ocorre. Eu descobri que eu nasci pra cantar. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus que esse povo não cedeu. Foi Deus que está, mas o homem não me ocorre. Eu descobri que eu nasci pra cantar. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que esse povo não cedeu. Foi Deus que esse povo não cedeu. Eu descobri que eu nasci pra cantar. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que esse povo não cedeu. Aquele verdade, eu que não fosse sair, eu não nasci pra cantar. Eu não nasci pra cantar, eu me tocou, eu tenho pra cantar. Sucesso! Mas com seus amigos, o IDH tá bem legal. IDH por quê? Ndê, né, Yuri? Sim, sim, graças a Deus. Muito bem. O Yuri, o nosso brasileiro que escreveu assim, disse, rapaz, o cara tá estourado aí. No Brasil todo aí, já que eu tava no TV Nacional aí, tava na carreira de bomba, o clima dessa música aí, né? Sim, sim. O crime não presta na mão da música. É, o nome da música é o crime não presta. A mensagem que foi dizer que o crime realmente não presta. É, o crime não presta, que tem que dar mal à família aí. Fala à família, fala que ama, não ter vergonha de falar que ama, que eu tenho que na terra nem me trata. Tamo junto. Pois é, um filme novo aí, a área do Brasil, adianta, quem é a letra? A letra do meu pai, o Alex Gustavo de Andrade, e o Alex Gustavo, que foi lá de gravar também. Certo, aí, eu vou puxando aí esse apelo, esse alerta da juventude, né? Que tá se envolvendo aí, se você se envolvendo com crack, com droga geral, né? É, é, se tanto errada, não dá futuro, vai para a mão. E só tem dois camistas aqui, que lidam com droga e com crime, né? Ou se libertaram a cadeia, né? Sim, sim. Mas também tem a saída aí, que é Jesus, Jesus Cristo e Deus aí, ó. E vamos seguir o caminho do bem aí, porque no final vai achar só mil, e ó, dois líderes e vitórias aí, é. Esse seu clique aí, no YouTube, tem quantos acessos? Já há mais de milhão, foi? Ah, tá quase fazemos, já, já tá quase, fazemos três milhões. Quase três milhões? Já. Sim, o pessoal também mostra uma mensagem positiva aí, para as crianças aí, para todo mundo aí, nesse geral, entendeu? A geral pode contratar essa fera aqui, o IBH, o telefone, é o telefone de Minas Gerais, tá aqui na telinha, você pode ligar, isso aí, o telefone, o prefixo, 276-8-12-54-4-48, tá isso aí? Isso mesmo. E você vai fazer o show, vai lá, você vai Starcá, tá ali no show, tá isso aí? É, eu vou dar uma verdade aí, terminal, testa, e falar que é algo mesmo, vou tirar, você vai fazer uma coisa aqui, ó, tá vendo um lugarzinho, você é um lugarzinho? É, nós, nós conhecemos um lugarzinho aí, é, sim, esbetter, está aqui, tem que ser, é, você está aqui, é, presta, presta, né, cara? É, o сожалению, de gente, de boa, do P-C9, é o cara, o cara mesmo, Vamos gravar uma música aí, vamos lá, mas vamos gravar pra bombar. Pra mostrar o que eu vou ver, né? Você vai tentar mais um, eu vou tentar mais um, o Yuri e a Gabra, vai tentar mais um, claro. Vamos aproveitar e lembrar que daqui a pouco o Nici Léozinho vai estar por aqui, também mostra o seu trabalho. As duas gatas que estão acompanhando aqui o nosso Nici Léozinho já estão aqui. Essas duas meninas aqui, elas estão com o nosso Nici Léozinho. Mas aqui tá feliz, tá vendo? Olha que sorriso, tá vendo? Sorriso, tá vendo? Olha que sorriso! Vamos ter mais um então? Mais uma com o Yuri, BH! Bate! Legal, legal! Marcos Silva! É só os passos! É só os passos! Para você! É só os passos! O que eu quero ver? Olha que sorriso! Que sempre me criou Me deu carinho E sempre me chamou O seu amor Eu me lembro do seu conselho Sua disciplina Irei passando Pra nos concorriar Irei criando Essa vida nunca Nunca E agora Pra completar Eu tenho algo mais Não me esqueci Com o amor dos meus pais Mas a senhora Ela não ia me pensar Oh Eu quero estar De frente dela com mim Na minha vida Que a senhora vai assistir Eu quero tanto Demostrar meu amor Com você Oh Eu agradeço Por você É Em minha vida Mas tudo vai acontecer Só que o somente Pra te dizer Eu amo É 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 E desviando nessa vida nunca, nunca E agora pra completar eu tenho um óculos mais Não esqueci do amor do meu pai Mas a simbólia é a minha riqueza Oh, meu coração nunca me chamou de rir Na minha vitória, senhora, assisti Eu quero cantar pra você, meu amor Por você Eu amanhã desço por você, assisti Em minha vida, tudo a acontecer Estou aqui somente pra te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você